A Bíblia diz que Deus criou tudo, apenas com a sua palavra. E Ele colocou dentro de mim, colocou dentro de você, o poder de também trazer da inexistência aquilo que não existe. Que poder é esse? A nossa fé. Deus nos diz que a nossa fé é capaz de realizar o impossível. Se você tem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, a tua fé é suficiente para mudar essa situação. Então eu quero te convidar a crer, a exercer esse poder que cria, que traz da inexistência, o poder da fé. Não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Você precisa usar essa arma poderosa que Deus colocou dentro de você. Seja uma mulher de fé, seja um homem de fé.